Música 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 Deu ser uma música, Deu ser um no Exactly Para todos os céus musicos E ideia de milha adjusta Essa é a música que eu fiz. Às vezes, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Essa é a música. E agora, você vê, a cultura, o programa que você está falando agora é a nossa cultura e a tradição. A nossa cultura e a tradição. Então, nós estamos esperando para continuar. A tradição foi antes, É uma gente que aprende a tradição. Então, essa é a programa e analize a cultura e a tradição. Então, vai ser muito, muito divertido. Isso é! Meu nome é Osmooba Adekolajosaromi que significa «Praise». Praise! 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 E o que você sabe? Um e o único alquiler do Afriqueiro. O Paruguo do Lagos diz que ele não é um alineado e um alineado. Ok. Now. A segunda versão do programa é mostrar qualquer evento que nós vamos para. Tal vez, qualquer vez. Só nos. Nós vamos responder. Nós vamos chegar a você. O que você está fazendo? Nós queremos todos saber que isso é C. Aidade está fazendo oizione. Essa é a familiaridade. aidade está dentro da minha cidade. Isso é também como elas fizeram para minha cidade. Isso é também como elas fizeram para a Igbo-la Elle. Isso é como elas fizeram para a Ausa-la Ela. Isso é como elas fizeram para a Norubã-la feels. Isso é como elas fizeram para Baland. isso é como elas fizeram para a Korra-K brag. Nós vamos hoje mostrar para aqueles que são juntos só. Para conseguir você saber a qualidade como o tradicionamento será. ok? Quando o evento viva a uma festa toda a� uma festa Quando a festa, os outros filhos de personalidade e viva as caseiras Agora quando a festa entre os homens e os homens e os homens e os homens, os homens e os homens e eles eles estão saindo Você vai ver? Ok, ok Vamos continuar a falar sobre isso A vontade de usar uma pessoa que não tem uma coisa Ah, sorry. Sorry. Don't just miss it. Don't miss this program. Just open Sarumi Ate Folaju on Facebook. Divoka Media on Facebook. You will see all our program on it. On YouTube, just open Divoka TV. D-V-O-C-A. Divoka TV on YouTube. We'll find our program over there. Then, as we show this program to you now, we can put them on top of DVD for those who need to watch it as their own convenience time in their various houses. For example, as we see already on DVD, we can see that. What's it? Hello, sorry, Facebook. Ate Folaju. Hello. Hello, sorry, YouTube. Hello, see Divoka TV. Hello, hello, YouTube. You see, those companies where they sponsor us, we greet you. Thank you for sponsoring us and thank you for putting your advice on our program. Erru Je-Je. Erru Je-Je. Awen lehi O Espirito e o continente o que eu fiz e nós estamos tomando a ele. Esse é o Espirito. O Espirito nós estamos fazendofour de uma ilha de um olhador. É uma primeira vez que se jogar um esforço para dar uma olhada. Nós não estamos falando das ilhas de um esforço para dar uma olhada. E galera, uma espéria é chamada Aflová. Aflová é o Esquivel. Há um esforço para trabalhar para trabalhar ou para viver aqui no programa. O que é isso?